E aí, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Isaac Lopes de Game Over Hoje eu vou jogar Ultimate Car Driving Simulator Que merda hein! Todo dia tem uma merda O jogo aí de fazer manobra com os carros antigos Ficou o preto aqui, eu modifiquei ele inteiro, ele era azul, coloquei os rodões Rebaixei, vou mostrar o outro carro que eu comprei e modifiquei Esse daqui ó, legal e bonito Ele era bem diferente, agora tá assim Pintei de azul, pintei as rodas de azul, coloquei um LED ali De uma rebaixada Ficou top hein! Nesse jogo aqui só tem carro antigo Comprei já quase todos Que carro é esse? Carro de corrida antigo Vamos correr com o fuscão preto Fazer umas doideiras com ele Que carro é bravo! Porra! É fucou! É fucou! O que é que é? O que é que é que é que é que é? É uma maluquice. Eu vou jogar uma olhada forte. Uma salteira. Uh! Não mito. Não mito! cuidado de fazer alta pela nobre vamos lá na rampinha agora isso vai voar boa puta porra ooooh O que é isso? 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 DOMINIQUE É por aqui. Pra quem quiser baixar o jogo, eu vou deixar o link na descrição. Ele é bem leve. Eu acho que vai rodar aí na maioria dos aparelhos. dá para jogar offline dá para modificar os carros tudo, escritura, roda se inscreve aí, deixa o like e falou